O ESPELHO DA VERDADE Sky, tenta subir! O motor não está a responder! Talvez possamos agrandar a descida! Buscamos gravitação, fóram-se! A estrutura da nave não vai aguentar muito mais! Segurem-se bem! Vou tentar ligar o nivelador! Timmy, põe a nave em aceleração manual! Sky, o grifo não vai largar a nave! Timmy, abre as hiperválvulas! Temos que aumentar o potenço! Não está a resultar! Não posso crer que a ave tenha mais força que o motor da nave! Meninas, é a nossa vez! Vamos apanhar aqueles grifos! Eu não vou servir-te muito! Não te preocupe, Stella! Vai ficar tudo bem! Magia Win! Corpo, corpo, vem! Cria energia em magia Para combater o mal! Nós somos, nós somos, nós somos, nós somos Jogging Slings! Ei tu! Solta já a bola de fogo! O quê? Não ficou nada afetado! Agora estão a atacar em conjunto! Vou tentar atordoá-los com as minhas ondas sonoras! Afastaram-se de nós! Mas vão na direção da nave! Acho que as minhas conseguiram! Parece que os grifos agora se retiraram! Falaste cedo demais, Timmy! Ataque frontal! Blum, cuidado! Oh, não! Mudem a rota! Isto vai detê-los! Por favor, não se bagulze! Tudo bem! Mas temos que nos defender! Eu acompanho outro! Agora vamos libertar a nave! Somos lentas demais! Vou tentar derrubar o pássaro de cima da nave! Rede mágica! As vi a que é, Técnica! Ah, boa! Estás a ver, Stella? Conseguimos! O que é que está a passar agora? Os instrumentos de mando não respondem! Estão encravados! Estamos a ser atacados de novo! E desta vez, por algo muito grande! Então, o que acham que é? Bem, eu diria que era o grifo mãe! Queres dizer que os outros eram só bebês? Vamos lançar um ataque recombinado! Não! A mãe está só a tentar proteger as crias dela! Mas temos que fazer algo antes que destrua a nave! Se não abrandarmos, a nave vai arrebentar! Estou a tentar libertar o refrigerador! Mas está desativado! Não há mais que possamos fazer! As minhas amigas precisam de mim! E eu nem sequer me consigo transformar! Vai correr tudo bem, Stella! Não te preocupes! Vais ver! Vamos nos safar desta! Musa, estás pronta? Completamente! Aqui vou! Bloom, tens a certeza que isto vai resultar? Nunca tentámos este feito isso antes! Não temos muitas opções, pois não? Vamos preparar-nos! Musa, estamos em posição! Poder ultrassónico! O que é que se está a passar? É uma espécie de energia de ondas ultrassónicas! Bem, então isto deve ser obra da Musa! Esperemos que resulte! Prontas? Vejam! Os outros grifos estão de volta! Estão a tentar proteger a mãe! Mantenham as vossas posições! Temos que lançar um feitiço de conversão! O que é que elas estão a fazer lá fora? Skye, se calhar devia tentar uma manobra invasiva! Não, ainda não! Dá-lhes mais um minuto ou dois! Agora! Feitiço de transferência! Conseguimos! Para onde foram os grifos? Não foram transferidos para longe, uma vez que somos novatas neste feitiço! Bem, então vamos sair daqui antes que voltem! Vamos voar por aí atrás das falências, tio! Eu acho que os grifos não se atreviam a seguir-nos até este ponto! Pois, mas é mesmo perigoso! Nem sequer está no mapa! Ei! Pensava que vocês eram os melhores pilotos da Fonte Vermelha! Bem, na verdade, muito bem! Vamos a isso! Agarrem-se bem, pessoal! Vai ser a abrir! Estela, não! Socorro! Estela! Temos que a salvar! Anda, vamos voltar! Ei, vejam ali! Boa! Ela está bem! Skye, aproxima-nos para eu puxá-la para dentro! É riscado demais, Brandon! Precisamos de outro plano! Despachem-se! Os grifos vão voltar! Deixem-me tentar antes que seja tarde demais! Não consigo aguentar mais! Aguenta, Stella! Dá-me a tua mão! Não desistas! Tu consegues! Oh, Fred! Larga! Eu apanho-te! Eu acho que não consigo! Vá lá, Stella! Estamos a ficar sem tempo! Apanhei-te! Missão cumprida, pessoal! Vamos! Bom trabalho, Brandon! Aquilo foi o máximo! E agora? Se não houver objeções, proponho que nos afastemos daqueles grifos de uma vez por todas! Boa ideia, Skye! Vamos lá descobrir a entrada para a caverna! Tu tens que admitir que fazemos uma ótima equipa! Pois é! É uma pena não terem provas de salvamento nos jogos de magia! Hum! A nossa busca acabou! Vejam! Esta é a entrada para a caverna! Ah! Do que é que estamos à procura, exatamente? Do espelho da verdade! A Concorda não nos pode dizer qual era o aspecto dele, mas disse que sabríamos quando o víssemos! Só espero que resulte! Queria tanto reavivir a minha antiga aparência! Bem, lembram-se do que a Concorda disse? Os espíritos do gelo são os guardiães do espelho da verdade e devemos confiar no que dizem! Estamos quase a chegar! Um pouquinho mais à frente e o túnel deve estar mesmo a largar! É na verdade espantoso! Mas onde estamos exatamente? Estão à nossa frente! Estavam à nossa procura! Digam-me o que veem! Desculpe a incomodar! Vocês são os espíritos do gelo? Nós somos aqueles... que esperam a eternidade! Fala! Precisamos da vossa ajuda! Por favor! Superaram grandes perigos! Os ventos gelados da cordilheira! As garras ferozes dos grifos! A vossa motivação deve ser forte! Ah! Magia negra! Um feitiço maligno! Bem, podem ajudar-me a quebrá-lo? Têm que procurar o espelho da verdade! Encontrá-lo às assim que te encontrares a ti mesma! E quebrará o feitiço apenas se lhe tocares no coração! O que é que isso quer dizer? O espelho tem um coração? Por favor, digam-me mais! Por favor, ajudem-me! Está bom, negra! Brandon, se calhar deverias esperar aqui com os outros! Sim, não te preocupes, Brandon! Vamos cuidar bem dela! Minas, vamos encontrar esse espelho! Vais encontrar o espelho assim que te encontrares a ti! Hã? Hã? Para onde foi a Stella? Stella! Stella, onde estás? Onde estás? Ei, Stella! Eu vou por este lado! Vocês vejam por ali! Quero ser eu mesma outra vez! Esta não sou eu! Stella! O espelho! Se calhar era disto que os espíritos falavam! Stella, espera! Talvez... Não, Brandon! Esta luz é bem capaz de me devolver a aparência! Espelho da verdade! Por favor, quebra o feitiço e devolve-me a aparência! Por favor, oh, por favor! Não, não resulta! O que fiz eu de mal! Stella! Não olhes para mim, por favor! Por que não? Tu não compreendes nada! Achas-me bonita porque estás enfeitiçada! Stella, talvez não seja a melhor altura para te dizer isto! Mas eu estou a ver o teu aspecto! Mas... Mas como é que isso é possível? Não sei! O feitiço que a Flora me lançou nunca funcionou! Mas então em tu! Apesar de eu ter este aspecto, tu não fugiste! O quê? Eu? Fugir de uma pessoa muito linda com um enorme bom coração e uma alma maravilhosa? Vá lá, meninas! Digam-lhe o que vêem quando olham para ela! Eu vejo uma pessoa fantástica que nunca receia dizer o que lhe vai na cabeça! Que é alegre, do coração vivo e divertida! Um tipo de fada doida que me faz sempre rir! E eu vejo uma fiel e eterna amiga! Acham mesmo isso tudo de mim? Eu pensava que as pessoas só me viam como sendo bonita! Stella! Eu já te amava antes e amo-te agora e talvez ainda mais! Toma, isto é para ti! Do teu aniversário! Tente que tenha sido a minha família às gerações! E agora quero que o tenhas! Tentei dar-te na festa, mas havia todas as outras prendas e... Aconteceu tanta coisa! Tu és um pouco extraída e... Obrigada, Brandon! É a prenda mais linda que alguma vez me deram! Viva! Sou eu mesma de novo! Stella! Portaste bem, fada do Sol e da Lua! Ultrapassaste o teste! Provaste que os teus sentimentos eram profundos e verdadeiros! Eu achei que o espelho foi muito difícil de convencer! O único motivo pelo qual o contrafeitiço assuntou foi por causa do amor! Amor! Uau! Ouviste aquilo, Brandon? Foi o amor que me salvou! Missão cumprida! A nossa Stella está de volta! E o que é que as meninas acham de nós voltarmos para casa? Sim! Estou tão cansada que podia dormir dez horas seguidas! Cornélia de Perla! A jovem Condessa de Teneça! Vamos lá, vamos lá! Não enxam o corredor! Todos os anos é o mesmo! Quando começam as aulas, rebentou o caos em Alfia! Senhora Faragonda! Estas jovens fadas estão cada dia mais e mais indisciplinadas! Oh, Griselda, dá-lhes um desconto! Elas tiveram umas férias muito curtas! E vão enfrentar um longo e difícil ano! Olá! O que é que fazes aqui sozinha? Não conheço aqui ninguém! Este é o meu primeiro dia e... Estás em boas mãos, então! Não tarda nada! Vais ser a fada mais popular de toda a escola! Devias ter-me visto, Leila! Fui muito corajosa! Sim, pois! Socorro, por favor! Tenha-me a minha cara de volta! Na verdade, aquela transformação para monstro até amaciou a minha pele! Vê lá! Eu dispenso, mas... Obrigada! Ai, já viram todas as fadas novas? Sim! Já conheci uma miúda interessada em plantas tropicais! Vem de um reino cheio de palmeiras gigantes! Minas, tenho que ir! Prometi ao Timmy que lhe mostrava o meu novo rolo ao programa! Leila, gostavas de ver as minhas plantas novas? O quê? Não, obrigada! Tenho que desfazer as malas! Estou preocupada com a Leila! Parece estar muito distante! Ouvi dizer que as coisas estavam muito mal em Andross! Ela não quer falar com ninguém sobre isso! Se calhar só precisa de tempo! É melhor arrumar isto! Mas que linda peça musical! Quem será que está a tocar? Isto é espantoso! Pensava que estava aqui uma orquestra inteira! Gostaste da minha composição? Sou Galatea, princesa de Melody! Princesa Galatea? É uma honra conhecer-te! Eu sou a Musa, a fada da música e também venho de Melody! Todos os anos perdem uma das minhas malas! Estes elfos das malas são tão incompetentes! Princesa Estela? Nova! Também estás em Elfé? Sim, estava na esperança de te encontrar! Estou tão feliz por te ver! Conta-me as últimas novidades de Solária! Já sabes que quero saber tudinho! Bem, o jovem Condeus rompeu o noivado dele com a jovem Condessa Lindor! Depois, a Condessa Cassandra e a filha dela, a Chimera... Bem, a Condessa, ela porta-se quando já fosse reinha de Solária! O quê? Sim! Olha aqui, tem uma edição do Diário de Solária! Vê por ti! Isto é um escândalo! Ela está a usar as joias da coroa! O Rei Rádios já raramente aparece em público e a Condessa toma conta de tudo! Desde as finanças públicas à anunciação de novos ministros! E o meu pai deixa! Certeza que a Cassandra deve tê-la enfeitiçado! Se a minha mãe não tivesse desistido da coroa depois do divórcio, nada disto estaria agora a acontecer! E o que é isto? Bem, a Chimera está sempre nas vedetas de Solária! O programa mais popular de todo o planeta! Tenho de fazer alguma coisa! Não vou permitir que aquelas duas manipulem o meu pai daquela maneira! E jamais em tempo algum vou deixar a Chimera tomar o meu lugar como princesa! Olá, Leila! Leila, eu vim a saber se querias falar! Para o caso que queres, eu quero que saibas que eu estarei sempre aqui do teu lado! Obrigada, Flora! Mas estou bem! Vou só acabar o meu livro e já vou ter contigo mais tarde! Ah, então acho que nos vemos no pátio! A Senhora Faragonda vai fazer um comunicado! Boas-vindas a todas vocês, fadas de Alfia! Tenho alguns comunicados! Primeiro, gostava de falar aos alunos do terceiro ano acerca da prova final deles! Ainda agora chegámos e ela já está a falar de provas? Ainda não desfiz as malas, não estou pronta para exames! Meninas, deixem-me acabar! Obrigada! Este ano o vosso exame final é um passo muito importante para se tornarem fadas! O ano passado o objetivo era ganhar o vosso Charmix! Este ano o vosso objetivo é alcançar a transformação final! As que conseguirem é onde receber novos poderes! Tais como o pózinho de fada e miniaturização! Esta é a vossa oportunidade de se tornarem uma fada com asas! Podemos ser fadas com asas? Esta é a única forma de passarem o vosso terceiro ano! E as que conseguirem vão ser premiadas! Um prémio! O trabalho árduo com um prémio que irá mudar-lhes a vida para sempre! As que não conseguirem ficarão como estão agora! Contudo, não esqueçamos que uma fada de um nível superior não tem só maiores poderes, mas também maiores responsabilidades! O que temos de fazer para nos prepararmos para o teste? Não se pede nenhuma preparação específica! Ainda bem! Num momento crítico vão perceber que é um teste! Vão ter que salvar alguém do vosso próprio mundo! E vai requerer um grande sacrifício! Só se forem bem-sucedidas é que alcançarão a transformação final! Tenho que salvar alguém de solar? Isso para mim é queanja! Desde que não seja a chimera! Estarão então prontas para cumprir os objetivos de uma fada alada! E proteger o vosso povo do mal e da destruição! Salvar alguém do meu mundo? Mas já desapareceu toda a gente de Domino há muito tempo! Já ninguém vive em Domino? Mas eu tenho a certeza de que os meus pais estão vivos a algures! Eu sinto e vou encontrá-los, custa o que custar! Leila, estás pronta? Desculpem pessoal, mas sabem, não me apetece nada sair hoje à noite Mas Leila, tens que nos contar o que se passa! Somos tuas amigas e queremos ajudar-te! Por favor! Oh, está bem, entrem! O meu planeta foi atacado por alguém que se chama Valtor! Ele fugiu da dimensão Omega e invadiu Andros! Tanto quanto sabemos é imparável! O meu mundo, na verdade, todo o universo mágico está em perigo! Como é que isso aconteceu? A Omega não era impossível de escapar? Era suposto ser! Ninguém tinha fugido antes! A única forma de sair de Omega é através de um portal que está sobre a vigia constante de uma elite de sereias sentinelas De alguma forma, o Valtor quebrou o portal e transformou as sereias em algo de ruim, algo de monstruoso! Ninguém sabe como ele fugiu! Mas uma coisa é certa, ele não o fez sozinho! O Valtor ainda pode estar em Andros e dali pode ir para qualquer parte! Ninguém está a salvo dele! Será que o Conselho de Magia sabe disto? Sim, foram informados assim que o portal foi quebrado! Então, o que é que está lá a acontecer agora? Tentámos tudo o que podíamos para o fazer parar e nada resultou! Foi declarado estado de emergência e toda a gente foi mobilizada! Até agora, todas as minhas as tentativas de parar o Valtor falharam! Por favor, Bloom, não digas aquilo que penso que vais dizer, ok? Stella, o todo da dimensão mágica precisa de nós! Não podemos simplesmente ficar aqui sem fazer nada! Isso mesmo! Não vamos baixar os braços! Nós somos o Clube Winx! E não há perigo nenhum que nos pare! O povo de Andros está a correr um grande perigo! Não podemos permitir outra tragédia como aquela que aconteceu em Domino! Infelizmente, não fui capaz de salvar o meu povo! Mas posso tentar salvar o teu, Laila! Estou contigo! Eu também! Igualmente! Contem comigo! Obrigada, meninas! E obrigada, Bloom! O que a gente está aqui� oraz nosAnye Rise! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto